Leitura do livro do Apocalipse Jesus Cristo é a testemunha fiel, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, o soberano dos reis da terra Há Jesus que nos ama, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados e que fez de nós um reino Sacerdotes para seu Deus e Pai A ele é a glória e o poder em eternidade, amém Olhar, ele vem com as nuvens e todos os olhos o verão, também aqueles que o transpassaram Todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele, sim, amém Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus Aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso Palavra do Senhor Graças a Deus